Olá, alunos! Como está vocês? Como estão vocês hoje? Hoje o professor vai ensinar vocês a como falar sobre o tempo, a previsão do tempo. Mas, professor, como é que eu vou falar sobre a previsão do tempo? Eu não entendo sobre isso. Calma! O professor vai dar algumas palavras para que você possa sair, olhar pela sua janela e o seu apartamento na sua casa, olhar para o céu e ver como é que será o tempo hoje. A palavra tempo nós falamos, weather. Weather, repitam com o teacher, weather. Primeira parte, repitam comigo as palavras em relação ao tempo. Nublado, cloud. Cloud, cloud quer dizer nublado. Veja a palavra cloud que eu uso, ok? Cloud. Do outro lado, cloud. Ok, students? Cloud. Vamos ver. Hum... Como é que está esse tempo hoje? Como é o weather? Está frio. Frio é? Cold. It's cold. It is cold. It is cold. It is cold. It is cold. Este é o weather, a palavra para o tempo frio. Cold. Mais bem. Agora, como será que está esse tempo? Está com neboeiro. Neboeiro é foggy. Repita com o teacher, por favor. Foggy. E agora, repetindo mais uma vez, foggy. Olha, pelo sol, pelo deserto, eu acho que está quente. Quente em inglês é hot. So, the weather is hot. Hot. Quando você está com calor, it is hot. Está vendo? It is cold. It is cloudy. It is foggy. Agora está quente. It's hot. Continuando repetindo o tempo, aqui está chovendo. Chovendo em inglês, nós falamos raining. Reigning. So, it's raining. E o sato, o frog, continua jumping around, não é? E agora, se nós não temos aquilo proíba, nem estamos com isso. Nevando. Repita com o teacher. Snowing. Snowing. It's snowing. It's snowing. E a neve caiu. Quatro minutos e neve. White. Plot of snow. E agora, tom. Tem que estar quando tem vento, tem chuva, tem raios. Está storming. É quando alguns pais tiram tudo da tomada, fecham toda a janela. E a interrupção, enfim, enfim, a gente fala storming. Repitam comigo, por favor. Storming. E agora, o tomada, praia, verão. Sunny. The weather is sunny. que é o poço deslumbrado, né? Que é o poço deslumbrado, né? Que é cold. A torta é cloud. E agora, olha essa pipa do mar, olha o vento soprando. Está com vento, com muito vento. Windy. 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 Quando tem muito vento, falamos windy. Gerando energia eólica aqui, olha só que bacana. Agora, repitam comigo. Revisando. Nublado. Fog. Desculpa. Com neboeiro, fog. Nublado. Cloudy. Estão de novo. Fog com neboeiro. Cloudy, nublado. Sunny, ensolarado. Rainy, com chuva. Passou vento. Windy, com vento. Snowy, nevando. Estorne, quando tem tempestade. E aí, nós temos quando o dia está quente, está frio. Que é o que nós temos nesse momento. Às vezes, de manhã está frio. Aí, in the morning, it's cold. E a tarde está quente. In the afternoon, it's hot. Vamos adiante. Aqui é a representação de crianças. A tarde falou para vocês no tempo. Aquele está com frio. Vamos ver como é que ele está com frio. Vocês lembram como é que está com frio? Aqui está com neboeiro. Neboeiro, fog. Aqui estava com frio. Soito, ó. Coldy, coldy. Aqui nós tínhamos com nuvem. Nublado. Cloudy. Então, essa foi a sequência. Aqui está com muito calor. Ele suando. Está se apanando. Hot. O menino está hot. Eu quero estar hot. Está chovendo. It's raining. Olha aqui, quase a chuva da menina. Umbrella. Snowing. Nevando. Está nevando. Cachecol. 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 Com frio. Aproveitando o meio de neve. Aqui a tempestade. Cachecol. Ele não vai segurar. Ele não vai ficar na mão. Ele não acha. Ele vai guardar a mão de menina. Então, é storm. Raios. Light do sol. Não falei que é boa? Essa menina está cozida no verão. Mas ela estava com um casaco nesse verão. Eu acho que tem uma coisa errada nessa foto. Está no verão. Está estando ensolarado. Aqui está o inubi. E é isso. Revisando agora. Cloudy. Mais uma vez no feature. Cloudy. Cloudy. Cold. Que é com frio. Fog. Que é no rato. Hot. Que é quente. Raining. Chuvoso. It's raining. Snowing. Nevando. Storms. Com tempestades. Suns. Ensolarados. Windy. Com vento. Com muito vento. E aí então. Turma. Atenção. O que o teacher gostaria de que vocês fizessem? O teacher gostaria de que você repetisse as palavras do tempo. Gravasse um áudio. E repetisse para mim sobre todas as palavras. Você vá até a janela, o apartamento da janela. Olhe. Como é que está o tempo aí na sua casa? Está quente? Está frio? Está surpreendente? Porque alguns estudantes, eles não fazem atividades no momento que o teacher passa na aula. Eles fazem na festa, ou eles fazem no sábado, dependendo da disponibilidade que ele faz. Então, eu gostaria que você falasse para mim a repetição do vocabulário. E como é que está o tempo na sua casa? Como é que está o tempo hoje? Como está o tempo hoje? No seu hoje. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. E até a próxima semana. Até a próxima semana. Tchau, tchau.